Foi aprovada a inversão de pauta do projeto de leis 544-2019 do senhor Lucas Heddecker, que institui a verificação eletrônica de frequência e pontualidade dos servidores públicos da União, das autarquias e das fundações públicas federais, para fins de controle e fiscalização da jornada de trabalho. Presidente, eu quero pedir vista da proposição. Presidente, em relação a esse projeto, fiz acordo com o Partido dos Trabalhadores, inclusive com o deputado Bongás, para que se incluísse a vacância e o lege de 180 dias e se viabilizasse a votação. Acho que a deputada Érica não sabe do acordo. Deputado Bongás, com a palavra. Isso. Não, presidente, é que há um pedido de vista, acho que precede o pedido de vista. Então, concedida regimental, concedido o pedido de vista à deputada. Bom, se não tem acordo, então nenhum acordo, a partir de agora, vai ser cumprido com o Partido dos Trabalhadores. Não, não, não tem acordo. Deputado Érica. Opa! Bongás, da sua boca, da sua palavra, a semana passada, a sua assessora está aí falando isso. Se vai quebrar acordo, vai quebrar acordo sempre. Não vai mais ter essa taspe. Eu só pedi o que é regimental. Nós fizemos um acordo... O acordo foi para votar o mérito. O acordo é para votar o mérito. Mas nós queremos votar o mérito. Eu não estou tirando... Então não pede vista. Eu não estou pedindo vista. Mas eu fui com o PT, a Érica está pedindo. Não, não. Quem pediu vista é a deputada Carla Zambelli. Não! Deputada Érica. Não, não, não. Eu até pedi para ser votada nessa pauta antes, gente. Presidenta, se tem acordo, eu retiro o pedido de vista. Então pronto, retirado o pedido de vista, deputado Kinho, por favor. Bom, se tivesse visto, pode eu comer. Como se sabe, não há na Administração Pública Federal uma uniformização na forma de controle de jornada dos servidores públicos federais. Embora na maioria dos órgãos e entidades públicas da União já existam controle eletrônico na frequência dos servidores, não há imposição legal nesse sentido. Nesse sentido, portanto, entendemos o meritório da proposição em exame. É necessário, todavia, o aperfeiçoamento do projeto, uma vez que suas demais disposições já constam do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. A Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Conforme disposto no artigo 19 da Lei 8.112, de 90, a jornada de trabalho dos servidores federais é fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos. Respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Essas posições não se aplicam às jornadas estabelecidas em leis especiais. A referida lei, no seu artigo 74, dispõe também que somente será previtido o serviço extraordinário para atender às situações excepcionais temporárias respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada. Ademais, o artigo 44 da mesma lei determina que o servidor perderá a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário até o mês subsequente da ocorrência ao ser estabelecido pela chefe imediata. Ora, tendo em vista a existência dessas disposições legais, concluímos pela desnecessidade dos artigos 2º e 3º do projeto, quanto à instituição do controle eletrônico de frequência para servidores públicos federais, é evidente, após todo o exposto, que o mais adequado a introduzir é referida a alteração na própria lei nº 8.112, de 90. Esclarece-se que a eventual inconstitucionalidade da presença proposição, em razão de vício de iniciativa, é assunto de competência da CCJ. Assim, na análise de mérito e competência dessa comissão, o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei nº 544, de 2019, na forma do substitutivo em anexo e adicionando-se, como colocado em acordo aqui, a vacácio legis de 180 dias, portanto acrescenta-se ao relatório que a legislação entre em vigor 180 dias a partir da data da sua publicação. É isso, senhora presidente. Deputado Felipe. Nós estamos preocupados com, exclusivamente, com a eficácia dessa lei que consideramos importante para o serviço público, para a iniciativa privada, para o Brasil como um todo. Nós precisamos trazer regras da iniciativa privada para o setor público. Não é possível que a gente continue com essa enorme diferença entre esses dois setores. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Mais alguém que queira discutir a matéria? Então, encerrada a discussão. Em votação, o parecer do relator. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do relator, com os votos contrários do deputado Carlos Veras, Rogério Corrêa, Bongás, Mauro Nazif e Érica Cocay. Tchau, tchau, tchau.